E vamos acompanhar como fechou a cotação do café no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Calcário Minassol. Quem compara, compra Minassol. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 888. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 861. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 820. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 755. No mercado futuro, a cotação do produto, com vencimento em setembro, fechou em R$ 206. Já o café Conilon, bica corrida, tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 680 a saca.